Abertura Abertura Maurício Guzmim Maurício Guzmim De Ferran Então A josta que você trouxe aqui pra gente jogar é Kart World Series Do Playstation 1 Tá bom então Então vamos jogar Kart Kart World Series Sériees mundiais Existe uma série mundial de Kart? Fórmula Indie né? Ué? Xbox 360 Playstation 1 Que negócio é esse Ou eles já estavam visionando o futuro O jogo era a prova do futuro Então nós temos aí O Os 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 carros de kart Que que é essa Fórmula 1 Seria a Fórmula 1 dos americanos Caminhão O que que você vai trazer Não Não O que que você vai trazer o carro Fórmula Indie porra É legal O jogo é os kart É a primeira coisa que mostra um caminhão Sim que traz o kart É legal isso Ó Ó Os anos 90 Ó Ó Texaco Pringli 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 Mas no oval né Ou o Fórmula 1 não consegue andar no oval Mas o Fórmula 1 não tem oval? Não consegue andar no oval Ou a pista que se assemelha um pouquinho com o oval seria a Monza Aham Mas não é bem oval Porque o Fórmula 1 não aguenta um oval Teve alguns anos que a Fórmula 1 correu em Indianapolis Mas correu uma parte do circuito original A outra era mista Mas toda essa tecnologia não consegue andar no ovo Não Não porque é esse tipo de tecnologia que anda no ovo Você pensa que a tecnologia vai pra frente mas vai pra trás Uia tem Link É Link ó Que legal Olha Não tem musiquinha Não tem Não é só o ronco do carro A musiquinha é o ronco do carro Olha só Single Racer Ai ai Deixa eu ver aqui Ai é Deixa eu ver que controles Display Shift Acho que vai ser automático né Eu suponho O que? Marcha É marcha Provavelmente sim Freio Upshift Down É as marchas né Tá Eu só quero saber de acelerar e virar só Nem enfrento Opa Ih caralho Já tô vendo Ah não é você É você Eu? É Então é o Donny cara Donny Hã? Certo Como assim Os Tem que calibrar o controle? Que história é essa? Pelo jeito sim Rota Calibra aí Ô É tecnologia É certo É certo Ixi Sem não Você te cagou tudo aí Você que colocou lá Já tava tudo certinho Você foi colocar lá E ó Deu tudo aí Eu queria ver se tinha mais vida Eu queria ver se tinha mais vida Mas continue por favor Ah não tem que continue Só tem um muro É como diria o Pablo Montoya Vencer o muro Olha ó Mark Blundell Blundell É Ele tava no outro lá né? Não É outro É É Blunde Ah é Brundell Brundell Não é o Brundell Não tem nada do outro Não é da minha família Não Raul Boesio Brasileiro cara Aí ó É brasileiro Raul Boesio cara Patrick Carpenter O Gildo Ferran Aí ó Foi campeão na Fórmula Indy Ganhou duas vezes a Indianapolis Manoel Fanjo 2 Manoel Fanjo 2 Fanjo 2 Eu não conheço esse cara cara Fanjo 2 Sei lá Segunda não é 2 Segunda Fanjo Retorno Adrian Fernandes Christian Fittipo Mais um brasileiro Cheio de brasileiro aí ó Cheio de brasileiro aí ó Que beleza Maurício Gujumim cara Como nunca viu? Você jogou com ele no outro jogo Não Falar do V na TV Ah Negócio nas ruas Brian Hertha Richard Hertha Brian Hertha Brian Hertha Parker Jones Olha a cara de nerd desse cara Sim Ele não hackeou o sistema da Fórmula 1 pra entrar? Hein? Acho que não Acho que não Mas ele era um ótimo corredor de Fórmula Indy Parker Jones Tony Peterson PJ Jones Outra coisa mesmo Será que ele corre de óculos? Pode Pode correr de óculos Ixi Sem não hein Sem não hein O Jones Michael Michael Jordan Não é o Michael Jordan É o Jordan Michael Jordan Jr Michael Jordan Jr Parece aqueles brinquedos da China lá Que você quer falar Michael Jordan Não não A gente tem que diferenciar Com aquela Michael Jordan Jr É Michel Michel Jordan Jr É isso ai cara Olha ai ó E no Max Sushita E no Max Sushita Olha ai ó É uma lenda Eu já escutei esse nome Greg Moore Max Pappies Max Pappies Max Pappies Pappies Scott Pruett Bobby Haral André Ribeiro André Ribeiro Mais um brasileiro Esse foi com Fórmula 1 ou eu to viajando? André Ribeiro Não Aí eu acho que é só o Guilherme só Só o Guilherme? Só o Guilherme E não tinha o Ward Sallis Tem o Emerson Fittipaldi né Mas ele não ta ai O Paul Tracier É uma lenda O Paul Tracier O Unser Jr Esses caras são as lendas O Unser Jr Quantos corredor tem nesse negócio ai? A galera né cara Ó o Zanardi ai E aí que ele perdeu as pernas ai Esos carrinhos vermelhos Brasileiro? Não esse ai é italiano Create Driver Esse é o melhor Esse é melhor Você tem que escolher primeiro Play One Você tem que selecionar Eu vou com Michael Jordan Michael Jordan Maurício Huguemi Nos decepcionou Então o jogo não pegou Não sei o que aconteceu Algum bug Os deuses não quiseram Que o Maurício Huguemi ganhasse O espírito O espírito do cara Falaram assim Vocês vão ficar chansados em mim Então a gente vai lá no emulador de vocês Michael Jordan É o Michael Jordan Jr Michael Jordan Jr Que bosta Então a rua não pegou Então a gente vai ter que jogar NASCAR Rumble Você já jogou o NASCAR Rumble? Cara, só joguei os NASCAR normal O Rumble não Mas o que é isso? Tá com cara de Tá com cara de corrida aí Bom Esse som é desse jeito? Eu acho que hoje O espírito do Michael Jordan Hoje é o dia O Michael Jordan Jordan Cyberteens? Cyberteens? Eu sabia o que é isso Ah, sim Cada um tem um cyber amigo Normal Ou cop Tá, vamos jogar um normal Pra jogar cop Não tem um cyber Não tem um cyber Jordan Jordan Wally Wally Derebatch Johnny Benson Johnny Benson Nunca ouviu falar Kenny Herring Jr Mike Skinner O Skinner O Skinner Ele tá aí Correndo uma Ele vai fazer a mesma piada Que fez no outro jogo Every Evil Every Evil Stanley Martin Johnny Nemec Namecheck Namecheck Ah não É Namecheck É Namecheck Achei que era Namecheck Namecheck Não é Namecheck O cara que checa o seu nome John Andrath Kyle Petty Oh, Petty Adam Petty Ah, mas era outro Petty Era Kyle Petty E... Acho que Michael Petty Uma coisa assim É Petty O cara é tudo da família agora Jeff Bommel Daryl Walls Daryl Jarrett Bill Elliot Chad Little Jeff Burton Michael Wallace E aí quem votou Rick Carelli Ron Horner Jack Spurgeon Tá, já foi já Você já viu Nossa, não para de ter piloto aqui Nossa, Nascar Os 500 pilotos Agora já estão trancados os pilotos aqui Esses não dá pra usar Que pena Esses estão tudo hackeados E aí Esports Car E aí Esports Car E aí, mas o que que é isso? Um trator? Trator Imagina como é que seria o Nascar Se fosse tudo trator O Batmóvel tá aí Carrinho no Hot Wheels Jack Cars Stunt Truck Nossa Senhora Ô, louco Carrinho de Golf Carrinho meio tanque E esteve o Park Não pode faltar É, aí tem que escolher Foi já Já Escolhe um bom lugar pra nós correr Sei lá Então, esse jogo ele é mais Menos técnico Que o É mais Arcade, sei lá Sei lá, vamos ver agora O esquema Eu sou de cima É, por enquanto dá pra jogar os caras Usar com os caras Nossa, o triângulo Eu recebo Eu recebo Os caras aqui são mortais Os caras jogam cabra Assim Eu pensei que eu quero Eu quero Sujeira Os caras são mais sujeira Oh, eu bati na traseira De um aqui Pássaro cantando Pássaro não pode cantar Mas que tipo Deixa eles cantar Tem poder É Mario Kart É Mario Kart Ah, os gatilhos Solta poder Só que você tem que pegar O poder Nossa Soltei um tornado Sei lá o que No cara Eu sei que tem um botão Ô, bosta Porra, eu era o primeiro, hein Eu era o bom, hein Agora Eu sou o lixão Cara, essa câmera Tá uma bosta Tem como Tá me recuperando Tá me recuperando Ai, bosta Tá me recuperando Tá me em terceira Ai, meu Deus O cara tá me batendo Sai pra lá, cara Ô, mas Só os outros Tem poder Eu não tenho poder Reduz 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 a velocidade Que vai reduzir Do Istro Alert Não Sai pra lá Eu sou de ferro Eu sou de ouro Olha lá o meu carrinho É de ouro Cabaleiro é de ouro Só de ouro Ah, mas por que Que o João não tá Correndo nos Negócios No Ascar É Eu também não entendo Qual que é o Ia ser bem melhor Ah, reduzir a velocidade Aqui Não Eu tinha que ter Reduzido a velocidade Será que é os pilotos Que fizeram as vozes Dos caras? Ah Acho que não, hein Vai fazer esses Será que não? Os carinha Ah, são pilotos que nascem Cara, são importantes Demais Para um jogo desse Eu vou fazer esse Troço do outro mundo Nossa, que que é isso Bambaleio Bambaleio Nossa, cara Para quem foi o primeiro Em quarto Opa, tá Recuperei um pouco Nossa, que saco Recuperei um pouco Do meu Minhas positions Ih, agora vem um Agora eu tenho Rodas de Ouro Vou pegar Vaco E o cara tem um escudo Na frente Tipo Sim, o poder dele O poder do Bob Caramba Eu tô ruim Mas você também tá ruim Eu acho Nossa, que que é isso Um carro no meio do caminho Não Que graça Que raiva Nossa, hoje sem chance Foi muita Foi muita Pancadaria Faltou Foi muita Pancadaria Cara Ele teve que carregar O negócio Não, não, não Tá todo mundo junto É por isso Então Todo mundo junto Tá Celo Jojo Terminou? Oh, cheguei em segundo Ainda Nossa O jogo da chance Ó Os caras chegaram Todos arrepiando Arrepiaram o meu carro ainda Tá, que é uma pista de vernada Foi feito em 2000 É um jogo técnico É É um jogo técnico Mesmo o ano do NASCAR 2000 É Vamos Estamos entrando na nova era do NASCAR É o NASCAR do meu É Agora a gente vai misturar NASCAR com o Mario Kart É Vai ficar, ó Uma bosta Vamos Tá Travou de novo Tá Não tem Oval não Cadê os ovals Isso aqui Olha aí Tem que procurar Beach Blast Você tá desusoneiro Bônus NASCAR sem oval NASCAR É o Rumble, né, cara Rumble não tem oval NASCAR é sinônimo de oval Pois é, né, cara Aí, ó, tem um cem mil valor Esse é o que a gente estava Esse é o que a gente estava É? É Essa bosta aqui, meu Cheap shape Nossa, pra lembrar do split second Os caras já vinha me zoando aqui, cara O negócio confunde aqui, hein Batir o cara e defendo Bosta Passou por mim e não me fez nada Esse tornado é um poder, né É um poder É um negócio do Mario Kart Esse botão nesse ataque é a melhor ideia que você jogou Fazendo um monte de cagada aqui Ninguém me alcança, cara Você é uma araninha? Eu sou o verde É que os caras aqui no fundo Eles ficam brigando entre si Daí eles ficam se atrasando ainda mais Sim Enquanto isso eu tô Deoro Tava de ouro Até agora nem há pouco De ouro Cavaleiro de ouro Nossa, mãe Dá nem pra entender Que parte da pista que eu tô Dá pra entender o jogo, cara Eu não sou nem verde no cenário Tô deixando óleo na pista Tô ouvindo um ventinho aí Ó, o ventinho me pegou Não fez nada Tô me sentindo Dois Hamilton Por quê? Porque eu tô na frente E não tô vendo mais ninguém E os que tão atrás Tão muito atrás Reduz a velocidade Reduz a velocidade Você não entendeu nada O que tá acontecendo Nossa, bati num pedaço de alguma coisa Bora, mas dá-lhe furacão, hein É ciclone bomba Ciclone bomba Fiquei congelado Por quê? Ó, que sacanagem Só porque eu tô em primeiro Fui pegar o raio lá Pra ganhar um poder lá Ganhei um congelamento Fui em que posição Segundo Segundo Também já deve estar se distanciando Da máquina Ah, mais ou menos Tá, se distanciando Esse é o quadradinho verde, né? Eu que era pra ser o verde Sou o amarelo Pra ser que podia ser um aranjado É um verde Cara, você vai reclamar agora Das cores dos ícones dos carros? Sim O cara não criou nenhum ícone certo Porra, mas não tem um boost aqui? Um cogumelo? Não Tem água Que gosta É só item que não Ganhei um foguete, cara Acabei de ganhar um foguete Falando em boost, ó Acabei de pegar um Pegou um foguetão, hein? O cara tá andando o máximo 160 Kilos Ih, agora tô com um tomate? Tipo Tomate tá tirando minha É óleo Não é tomate, é óleo Enquanto isso Primeira correira eu não fiz nada Mas na segunda também Também não fiz nada Só corrigi Pra cima Buzina Nossa, que tempo, hein? Parabéns Parabéns E esportes? Nascar é esporte? É Automobilismo, né? Por que não tem Nascar Nas Olimpíadas, então? Porque vai fazer como? Fazer como o quê? Como é que vai ganhar Ouro, prata, bronze Carros são diferentes, né, cara? Faz mais uma medalha de granta lá E põe no Carlos É Pra escolher dois caras A guarda é com o time agora Só escolher todo o carinho do time Com o Bob Hamilton, né? Mas na última corrida lá Ih, mas tem um monte de corrida, cara O que? O que? Falou que Não tem mais Não tem mais corrida aí? Tem um monte? Tem um monte? Eu não falei nada Com a manhã de corrida Você falou que não tinha o Val, cara Mas tem mais coisa Não, mas não Não tem o Val É Nascar E não tem o Val Que história é essa? Ih, agora tem vários pilotos Vários pilotos Que absurdo é esse? Olha aí A curva é de 90 graus ainda Legal Muito legal isso Nossa, que Que bagunça, cara Meu ajudando Meu Como é que é? O meu escudeiro Tá em sexto Que merda Olha E o quinto Tá me atrapalhando Ô, escudeiro Faça alguma coisa Ele cuida da retaguarda É, ele tá cuidando mal, né? Cuidando bem mal Só tem um poder em alguém Boa, na outra corrida Tava tão legal Em primeira Aqui Eu tô apanhando E o companheiro Tá ajudando? Tá ajudando em último Me fez lembrar do Do Need for Spirit Carbon Que o jogo O jogo até que é legalzinho Só que ele tem um problema Não, só Você tem um companheiro, né? Na corrida Sim E são quatro carrinhos Na corrida Então você tá correndo Tecnicamente Você tá correndo Só contra mais dois Só Porra, você tem um companheiro É, então Era super fácil o jogo Só pra fazer vencer, né? Aí o cara Nossa, que jogão Eu venci todas as partidas Nossa, mãe Tem um coqueiro no meio Nossa Meu colega de equipe Me bateu, cara Que pena Nossa Meu companheiro de equipe Que eu escolhi a dedo Ainda bem que não fui eu Que te empurrei naquele coqueiro Meu colega de equipe Agora ele vai ter que me deixar passar Nossa, até travou, cara Hoje tá feio o negócio Esperar destravar o negócio É muito processo Pro Playstation ler O jogo é de alta tecnologia O jogo é de alta tecnologia O escudeiro Você tem que deixar eu passar, cara O escudeiro Você tá me atrapalhando O Esse negócio de Colega de equipe Não tá dando certo O cara tá querendo ser melhor Do que eu, cara Porra Nossa, mãe O cara virado aí Uma bagunça, meu O cara passou por mim Uma companheira de equipe De novo Nossa, ele tá correndo também, né Caramba, cara Não, mas ele fez trapace Que eu não vi o cara Me ultrapassando, pô Ó, o cara tá me trapaceando aqui Equipe O cara tá me trapaceando aí, pô Agora passei ele, pô Já se viu isso O segundo na equipe Ser melhor do que o primeiro Mas quem disse que você é o primeiro? Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro, eu sou o player Vai que o carinha lá É o primeiro Parar no shopping, cara Nossa Grits, cara Grits O meu principal rival É a minha companhia de equipe, cara Tá em primeiro, cara, velho Que bom, mas é a equipe que ganha Não é só você Não, mas não Esse cara tem que terminar E ir atrás de mim, pô Não é uma frente Senão o cara vai me demitir O cara da equipe Será pra ser o melhor piloto? Você tá virando um Vettel da vida aí, cara O que o Vettel vai fazer? O Vettel é tetracampeão E quem tá correndo mais É o cara novo da equipe Era pra ser o segundo piloto Ah, Valão Por que que você Por quê? Por que que você vai no negócio Que não é pra isso? Me atrapalhou Eu tava te seguindo Então eu peguei um atalho Eu peguei um atalho Agora sim Meu colega de equipe Tá em terceiro E tá em primeiro Agora tá Tá tudo certo Agora que é pra estar Com o Sérgio Ó, é isso Meu colega de equipe Agora me deu uma Um Ê Era pra dar só uma ajuda É um apoio Nossa, você ouve três carinhas Bolado aqui Volte aqui Volte aqui Ganhei um foguete Cara Nossa, mãe Tá fazendo de tudo Pra segurar o primeiro Eu coloquei Tá difícil Esse negócio aqui Deixa eu ver A companhia da equipe Tá em quinto O cara Incompetente Quinta posição Não, onde que eu tô indo? Ah, gosta Ah, não Nossa Bem na hora que eu te passei Nossa 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 Tô em último, cara Ô, meu colega de equipe Tem que me ceder aqui Da posição Tá bom Vai sonhando Eu tava em primeiro Eles tão tudo embolados Em último Eu tô em primeiro É É, mas agora Falta uns metros Pra acabar, né Ó, meu companheiro Da equipe Tá em terceiro Se você não consegue Chegar no cara da frente Nossa Tá Você tem que me ceder A posição Tem que me ceder A posição Quarto Que que aí Ah 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 Sacanagem Não, não Muita sacanagem É muita sacanagem Pô Meu colega de equipe Tem que chegar na frente Tem que chegar atrás Então você tá querendo Me dizer Então que correr Em equipe Não vale a pena? Não Valer Vale a pena Quando o cara Chega atrás Você tem que chegar Primeiro Ganhar a corrida Você não é Você não é Um bom parceiro Não, não sou Eu sou ótimo Parceiro Só que eu ganho E aí, gostou Do Oscar Humble? Incrível, cara Uma experiência Assim Tirando o colega Da equipe Ali que chegou Na frente É uma experiência Incrível É Vamos ver Se um dia A gente Retorna Pro 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 Maurício Guilherme Já nos Deception Já Lá no 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 Fórmula 1 No Poliposition E agora Nem pra pegar Não pega E ainda por cima Fez a gente jogar O Nascar Rumble E eu tive Esse péssimo Resultado Então